Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado! Estou passando para te fazer um convite. Não, não. Mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude o canal a fazer o canal crescer. É muito importante para mim que o meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Like. Ative o sininho, que assim que o novo conteúdo entrar, vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. Ah, o convite é o seguinte. Você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br No Instagram, arroba TV Saudades Oficial. No TikTok, arroba TV Saudades Oficial. E no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, saudadistas. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui no TV Saudades, entrevista, acompanhando o meu trabalho, que hoje faz uma entrevista muito especial. Vou conversar com a querida e premiada atriz brasileira, Zezé Polessa. Zezé, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, viu? Ah, um convite muito bacana, Américo. É uma coisa muito legal da gente ver qualquer iniciativa nesse sentido de fazer algum registro do que a gente pensa sobre o nosso trabalho. Importante também agradecer à querida Julia Lemertz por ter feito essa ponte. Exatamente. Muito obrigado, Julinha. Às vezes a gente tem pouco tempo para atender a todas as solicitações. É bom, é bom quando alguém recomenda, indica. Você foi muito bem recomendado por ela. Ela é uma graça, viu? É. Então, Zezé, eu gosto de começar sempre pelo começo. Mas pelo teu começo, tá? E a pergunta é a seguinte, qual foi a primeira lembrança que você tem de contato com a arte? Na infância, eu tive pouquíssimo contato. Eu ia ao cinema ver Paixão de Cristo todo ano, minha mãe levava a gente. E eu via alguma coisa de comédia, assim, que meu pai gostava, de Oscarito, gostava de Cantinflas. Então, eu via, mas muito pouco. Agora, a primeira coisa forte, e foi muito impressionante, porque foi uma coisa, assim, de ver e querer responder aquilo. Querer estar ali. Na verdade, foi uma coisa de querer estar ali com aquelas pessoas, sabe? Subir no palco. Foi o Galileu Galilei, do Grupo Oficina. Ah, tá. Foi uma iniciação muito poderosa, né? Depois, quando eu conheci o Cláudio Correia Castro, eu falava, olha, eu sou atriz por sua causa. Porque ele fazia o Galileu. E é um João Caetano, um espetáculo longuíssimo. Eu tinha 14 anos, eu fui com um namorado que dormiu e eu fiquei aquelas quatro horas na ponta da cadeira e enlouquecida. Eu era muito, eu era meio deslocada, assim, na escola. Depois, eu tive que fazer faculdade, né? Eu fiz faculdade de medicina. Ali, eu encontrei uma galera bacana. Mas, até então, eu não era muito, assim, enturmada. Então, eu não via aquelas pessoas juntas e colaborando e passa um objeto pra cá, passa pra lá. Um tá contracenando com o outro. Aí, todo mundo junto, se divertindo. A peça terminava com todos na prisão, né? Eu era preso, todos na prisão, cantando Tomo Banho de Lua, da Selicampelo, um roquinho brasileiro. E eu fiquei muito encantada, assim, com a possibilidade de fazer alguma coisa e encantar e me divertir ao mesmo tempo. E tá com gente doida, sabe? Então, foi essa a iniciação. Mas demorou, né? E teve um... Então, é isso que eu quero saber. Porque você fez medicina. Eu entrevistei o Henrique Paiosseli e ele disse que era mais ou menos a tua turma, alguma coisa assim, né? É, é. Eu acho que nós não fomos da mesma turma, não fomos nem da mesma faculdade. Mas no mesmo período, acho, né? Sim, nós somos contemporâneos. Mas o Henrique, ele nunca largou a medicina, né? Então, é isso que eu quero saber de você. Ele faz muito papel de médico, né? Vai. Então, aí você, assim, foi fazer medicina primeiro. Ou seja, teu interesse não era fazer teatro, até mesmo depois dessa coisa do Claudio Correio Castro, do Galileu Galilei. Foi fazer medicina, se especializou, pelo que eu vi, em medicina social. Chegou a exercer medicina? Não, não. Medicina social foi o que deu, assim. Primeiro que eu tinha essa pegada mesmo, assim, né? Com a situação do país, com a situação política, com querer fazer alguma coisa pelo país. Então, a medicina social foi inevitável. E numa saída da coisa clínica, do sangue, né? Foi muito complicado. Da doença, do sangue, do ver uma pessoa sofrendo e tem mais vontade de pegar no colo do que de dar injeção, né? Então, isso tudo foi, na verdade, lá pelo terceiro ano, quando a gente começa a fazer hospital e tudo aqui no Rio era Santa Casa, ali no centro da cidade. Ali eu já fui vendo que... Aí eu já ia para uma coisa de psicossomática, quer dizer, qual é o problema, o que a pessoa tem que faz ela ter essa doença. Tinha uma cadeira, tinha um professor que se interessava por isso, mas... Então, eu até poderia ter ido, assim, para psicanálise, talvez, mas aí começou o teatro, porque... E como é que é a decisão, a decisão de... Formada já, a decisão de tomar essa carreira? Porque, assim, a arte é curativa também, né? Exatamente, eu fui encontrar esse ponto onde as duas coisas se encontravam em mim, né? Para onde que eu podia ir, mas foi muito difícil. Eu dei uma de louca, eu larguei a medicina no sexto ano. Louca, eu pirei, acho que eu pirei. Tanto que, quando eu voltei, que meu pai me convenceu, não, você... Você não vai fazer isso, você teve... Meu pai era comunista. Você teve toda a sua educação, foi uma educação pública, fui estudar a vida inteira em colégio público, bons colégios públicos. E você não pode, se você tem uma dívida com o Estado, com o seu país, se uma hora precisar e tal. Aí eu achei que ele tinha alguma razão e eu sou muito séria, assim, muito responsável com essas coisas. Mas eu já tinha... Depois desse... Galileu, Eu comecei a entrar em tudo de teatro, assim, na escola. Porque não tinha ninguém, não tinha nenhum ator na minha família. Isso não era considerado. Então, era assim, vai estudar o quê? Medicina, engenharia... Meu pai era louco porque a gente fizesse odontologia. Eram quatro mulheres, quatro madrinhas. Quatro irmãs? É, quatro irmãs. Aí, então, eram essas as opções, engenheira e tal. E aí eu... Aí, professora. A primeira coisa que eu fiz foi escola normal. Eu queria, eu gostava muito de alfabetizar, eu gostava muito de criança, eu gostava muito de educação. Mas também... Aí fiz, mas aí no último ano eu falei, não, também não é isso. Tudo, todas as minhas aulas eram com teatro. Fazia teatro na escola, na escola normal. E aí, aí acabei num vestibular de medicina, um pouco por conta de uma amiga que ia fazer, um tio, Zé Maria, né? Eu sou Maria José, Zé Maria, ele era médico, cirurgião. Ele, na verdade, me atrapalhou bastante. Porque logo no primeiro ano, aí eu passei pra faculdade, pra federal, né? Logo no primeiro ano ele me levou pra eu assistir cirurgia. Então, aquilo, eu desmaiava. Eu desmaiava. Aí ele falava assim, não, vai passar, é assim mesmo, vai passar. Na décima vez que eu desmaiei, ele falou, é, bom, acho que você pode pensar aí numa outra especialidade, numa pediatria. Porque eu ia ver criança chorando. Aí eu fui. Aí na faculdade de medicina não tinha, não conseguia fazer nenhum grupo de teatro. Imagina, todo mundo louco estudando. Que nem maluco, né? Então, todo dia, estágios, hospitais. Eu queria fazer teatro na faculdade de medicina. Aí eu estudava francês na Aliança Francesa da Tijuca. E eu soube, até por um colega da faculdade de medicina, que a gente sempre se encontrava e tal, eu soube que tinha um grupo de teatro na Aliança Francesa de Copacabana. Porque eles estavam montando um espetáculo, um Drácula, uma linguagem grotovskiana e tal. Porque eu lia muito sobre teatro. E aí eu fiquei curiosíssima e tal. E ele sempre me contava. Ele estava fazendo, porque ele estudava nessa Aliança, morava em frente, conheceu a galera, fazia, não tinha nenhum grande interesse. E aí ele um dia chegou e falou, olha, uma moça, você gostaria de fazer? Por quê? Porque eu sempre falava, como foi o ensaio ontem? O que vocês fizeram? E como é que vai ser? Quem é que tem formação para fazer um negócio grotovskiano, que é uma coisa muito de corpo? Aí ele falou, pois é, não tem texto. Não tem texto, a gente só, tudo na coisa corporal e tal. Aí a gente conversava muito, conversava muito, você gostaria de fazer? Porque a menina saiu ontem, ganhou uma bolsa para estudar linguística na França, não sei o quê, e a gente vai estrear daqui a uma semana. E é engraçado, porque ele tinha uma namorada que fazia escola de teatro. Aí eu fiquei cabreiríssima. Aí eu nem fui para casa, saí da faculdade, já fui direto, porque já tinha que ir lá, ver. E por que ele não chamou a namorada dele? Aí fui. É um teste, meu teste, meu teste para entrar no teatro, porque ali eu comecei, porque tinha, a gente fazia sexta, sábado e domingo, tinha bilheteria. É a Fernanda Montenegro que diz, abriu bilheteria, começou a carreira. Exatamente. Por isso que conta de 1973. É quando você conta a sua estreia mesmo, nesse espetáculo. É isso. É, Drácula. Então, peraí, você até então não tinha estudado teatro além de leitura. E de ter feito na escola, assim, pequenas coisas. A gente montou a Noviça Rebelde só com as músicas e as coreografias. Não tinha texto. A gente montou a Volta ao Mundo em 80 minutos. A gente fez shows de música, onde eu cantei muita coisa da Nara Leão, que eu vou cantar agora. Você canta, Lezé? Você canta também? Eu vou cantar. Estou preparando um espetáculo sobre a Nara Leão. Mas, peraí. Aí me disse... Vamos lá. Fazendo Drácula ali, no teatro da Aliança Francesa mesmo? É, de Copacabana. Se sentiu em casa? Se descobriu? Muito, porque eu cheguei... Aí tinha vários atores e uma atriz só, que era a mulher do diretor. E o diretor, que fez a adaptação e tal, muito jovem. Eu tinha 20 anos, ele devia ter 18, o diretor. A mulher era um pouco mais velha e eu estava no segundo ano da faculdade. Aí ele... Os homens... A atriz ficou de fora. Os homens fizeram uma roda. O diretor me colocou no meio, no centro. E falou... Posso fazer uma experiência com você e tal? Eu falei... Pode. Aí ele me pegou no colo. Aí pegou os olhos, assim, eu me entreguei, né? Eu só pensava em Grotowski, né? Que eu sabia mais ou menos o que que era. Aí ele fez assim. Passou pro outro. Que era um magrinho. Aí ele me pegou. Mas eu era uma pluma, né? Eu era mais... Menina de tudo nessa época, né? É. Aí passou pro outro. Era um cinco. Aí passou pra esse meu colega de faculdade. Engraçado, porque a gente se conhecia e tudo, mas não tinha intimidade. de repente eu tava no colo dele, né? Todas. Lânguidas jogadas no colo. Aí passou pro outro, passou pro outro. Depois do quinto, voltou pro diretor, ele me colocou no centro da roda e a sala tava meio escura, assim. Acho até que tinha umas velas, porque a ambientação do espetáculo era assim. Era com velas. Aí me botou no centro e falou... Olha, por mim tudo bem. Gostaria mesmo de fazer. Eu não sabia. Ninguém ainda tinha me falado nada da festa. Falei... Sim, claro, sim. Aí começamos a ensaiar. E foi engraçado, porque depois eu fazia a irmã do médico que vai atrás do Jonathan Parker, que é o personagem que vai matar o Drácula. E era vampirizada também. O vampiro pega ela, a Lucy. E ninguém falava. Eu acho que alguém falava uma hora, Drácula. Ninguém falava nada. E aí depois... Assim, a gente tava fazendo a peça umas duas semanas e já tava aquela rotina de ir pro teatro, de não sei o quê. Fazia a faculdade o dia inteiro, oito horas por dia. Isso que eu tô imaginando. Ia pra lá. Morava na Tijuca, pegava ônibus, saia de lá. A peça acabava... Antigamente tinha até nove e meia, dez horas, né? Daí ia meia-noite, ia num bar, ia comer alguma coisa, pegava o ônibus, duas horas da manhã. É uma loucura. A juventude é uma coisa que... A gente precisa sempre entender para a gente não perder... Exatamente. Alguma coisa dessa animação, né? Que eu acho que não é mesmo só coisa de idade, é a cabeça. Eu também acho. O interesse. Eu sou assim também, até hoje, mas eu tô trabalhando com o Miguel Falabella. É uma loucura. As coisas vêm, interessam a ele, vai, vai. Tô agora interessadíssima em ioga. Hoje eu acordei sete horas da manhã, fui fazer ioga. Que delícia. Então, são coisas que você... Não é a idade, você vê muito jovem também sem desinteressado, né? E muita pessoa mais experiente, com vício ainda, com... Eu concordo com você. Tem uma coisa que é o interesse, que você pode chamar de amor, né? É uma energia que te desloca para os seus interesses e a curiosidade e tudo. E é uma coisa assim, a gente nunca tá pronto, né? É um trabalho que... Ah, agora você fez mestrado, doutorado, então você agora vai sentar aqui nessa mesa, vai ter o seu carimbo, vai no seu telar, você... Não tem isso, o trabalho da gente. Porque cada... Cada coisa é uma coisa nova. Você nunca fez. Sim, sim, sim. Principalmente quem busca isso. Eu já recusei muita coisa na televisão, porque, assim, isso eu já fiz. É, eu vou perguntar sobre... Isso eu acabei de fazer. Eu vou perguntar sobre isso, mas aí você tava falando que depois de duas semanas... Ah, você me controla, é o que eu... E você me desculpa, às vezes tiver que te cortar, tá? Tá, tá. Então, depois de duas semanas fazendo espetáculo... O diretor falou que quem melhor entende essa peça é a Zezé. E já... Na verdade, eu não entendi muito, não, mas eu fazia. Você já era a Zezé? O teu apelido já era a Zezé? Já. É um apelido de escola com 11 anos. E você que se batizou artisticamente, Zezé Porassa? Foi. Foi. É uma professora, porque eu sou Maria José, minhas irmãs todas são Maria, e na minha casa eles me chamavam de Maria, eu achava sem gracíssimo, porque era o nome de todas elas, todas nós, não era meu nome. Porque a Ana Maria era a Ana, a Maria Luísa era a Luísa, e a da Maria era Ieda, a Maria José não podia ser José. Então era Maria. E aí um dia uma professora de inglês chegou na chamada, assim, primeiro dia da escola, terminou o primário, era o ginásio, que chamava, é um fundamental. E aí ela, Maria José de Castro Leia, aí ela falou, posso chamar você de Zezé? Eu tenho uma amiga que se chama Maria José, e eu só chamo ela de Zezé. Posso chamar você de Zezé? Ah, eu fiquei tão feliz. Ô, Maria. Pode, claro. Mas eu hoje gosto, eu tenho uma amiga, eu fiz umas filhas do Paulo, o José, com quem eu tive um relacionamento. A Bel passou por aqui. É? A Bel passou por aqui. Elas me chamam de Maria, porque eu falei, na minha casa, na minha família, eu era Maria. Então foi um... Assim, elas acabaram também me incluindo, criando para mim uma outra família, com o Paulo, com as meninas, com o meu filho. Agora, dê uma coisa para mim. Você falou que teu pai era comunista, que ele falou que você tinha uma dívida. As ideias, é. Agora, tinha, nessa postura dele, em relação, tinha algum ranço de preconceito? Por quê? Você é de uma geração em que havia preconceito contra o artista, né? As pessoas se nutriam do artista, mas não queriam ter artista em casa, porque o artista era mal visto, né? Você ainda pegou... Você ainda é dessa geração. Tinha algum ranço de preconceito nisso? Graças a Deus. Eu acho que eles tinham muito... Meu pai tinha... A gente tinha pouca coisa de cinema, até ele ia com a minha mãe e tal. Mas ele era apaixonado pelo cinema brasileiro. Apaixonado. Apaixonado por esses dois comediantes, assim, era uma coisa. E na televisão, ele gostava muito de comédia também. Ele era... Meu pai era muito divertido. E... Então, o que eles tinham era uma... Achavam que... Era ter uma profissão, né? Onde você... Era que a gente fosse independente, que a gente tivesse o nosso próprio dinheiro, que a gente não dependesse de marido, né? Meu pai tinha uma... Não sei se é uma... Ele é descendente de italiano, meu avô era italiano, mas, assim, italiano da roça, né? Italiano, eles vieram para o interior do Rio, depois o meu pai se formou, procurou uma profissão liberal para ele, mas eles... Eu acho que tinha uma coisa, assim, um pouco da Europa, até em relação às mulheres também. Então, nunca sofri isso. Nunca sofri... Isso é coisa de... Gente que não presta. Nunca. Mas você conviveu com pessoas que devem ter passado por isso, né? Existia a preocupação como você vai largar uma coisa segura, né? E hoje a gente vê a situação dos médicos, que não tem nada, que não tem segurança nenhuma. não é. Tudo é uma coisa... Quando... E eu sentia uma coisa também que foi muito importante para a minha decisão, talvez seja uma coisa importante as pessoas ouvirem isso, porque pode servir para alguma coisa. É... Eu... Eu também perdi. Você estava falando que alguma coisa que foi importante para a sua decisão. É. A gente estava falando de preconceito, que você estava falando de estabilidade. É. Que é uma coisa de você gostar, né? Do que você faz. Quer dizer, na medicina, lembrei, peguei. Na medicina, as dificuldades, né? As faltas de coisa nos hospitais, a indigência. No pronto-socorro. Eu fiz pronto-socorro no Hospital Souza Guiar. Era um hospital grande, com uma demanda ali perto da central. vinha tudo da zona norte do Rio. Aí tinha aterro, todos aqueles acidentes de moto. Era uma loucura. E a dificuldade desse trabalho me derrubava. É aquela coisa sob impressão mesmo que a série tratou? É. É. Interessante. Eu nunca vi o papel de médica. Você nunca fez sob impressão por ele ter feito, né? Eu nunca fiz. Mas, no teatro, existem dificuldades tremendas, né? Tremendas. Então, você tem uma ideia, você quer criar uma coisa, você quer fazer assim, assado, não tem como. O teatro que você queria fazer está abandonado. sabe que eu sou autor de teatro também, né? É. Já trabalhei com o Jaiminho, com a Angelina Munir, já trabalhei com o Onei Fachini, já trabalhei com o Nilmar Conte, enfim, já trabalhei com o Dalton Vig. Eu sei bem que você está falando dessas dificuldades, entendeu? É, mas isso, para mim, era estímulo. Isso não me abatia, sabe? Pelo contrário, sabe? Arregaçava a manga e vamos fazer, vamos trazer o figurino de casa, vamos bater prego e fazer o cenário. Então, eu acho que isso é uma coisa importante na decisão do que você quer fazer. Se você tem tesão de resolver os problemas da sua profissão, todas, todas as profissões têm. Tudo tem. Tudo tem seu lado cabeludo, sua coisa que não, né? que não vai para frente. Então, se você, se aquilo, se aquilo te abate, não vai dar. Agora, diz uma coisa, você falou do Claudio Corrido. Agora, essas dificuldades ao longo da sua experiência, do tal, elas vão diminuindo, por quê? Porque você vai tendo um espaço reconhecido, né? Esse espaço, nossa, ela tem esse espaço, ela trabalha na televisão, ela faz um pouco de cinema, ela tem um espaço no teatro, ela trabalha com tais pessoas, você vai conquistando isso e as dificuldades vão diminuindo, né? Você falou do Claudio Corrido e Castro. Também, senão ninguém aguenta, né, Américo? É, desiste, né? Então, eu quero falar duas coisas para você. É. Você falou do Claudio Corrido e Castro, você falou também que depois que você se interessou para o teatro, você passou a frequentar muito. Seus pais adoravam cinema brasileiro. A pergunta que eu te faço é, Zezé Paulessa tinha ídolos na arte? Ídolos brasileiros na arte? Artistas referenciais para você? Olha, eu gostava muito das atrizes que eu via, né? Porque assim, acho que me tocavam. Eu me lembro da primeira atriz que me tocou no Galileu foi o Claudio, mas a primeira atriz que me tocou foi uma atriz chamada Taya Pérez, ela é uma atriz de São Paulo, depois eu trabalhei com a irmã dela, Arikle Pérez. Ah, tá. E a Taya, eu fiquei muito encantada com ela. Eu vi ela fazendo um espetáculo chamado Pano de Boca, que o Fauzi Arape dirigia com o Busa Ferraz, quando eu conheci o Busa, depois trabalhei com ele. Mas ela era de São Paulo e tal, e agora, aí ela sumiu. Aí eu, Arikle mesmo me falou que ela tinha parado tinha ido morar num sítio e tal, e agora eu tenho visto ela de novo no cinema. Ela fez uma participação no Aquários, do filme que a Sônia Braga fez. E eu falei, que essa atriz, eu fiquei tão encantada. De novo, o mesmo encantamento com a Taya. Depois eu fiquei muito encantada com... fez um espetáculo chamado A Mãe com o Wilker. Meu Deus, não me lembro. Mas Tereza Raquel. Caramba. Nossa, eu fui louca por Tereza Raquel. E aí... Louca. De repente, você se tornou colega dessas pessoas que você via. Algumas você admirava mais, outras talvez nem tanto, mas você foi ser colega. Você tem... Você tem lembrança da... da primeira pessoa que você foi contracenar, que você ficou de boca seca porque estava contracenando ou não aconteceu isso com você? Não. Engraçado. Eu fui... Eu fui para a TV Manchete, primeiro. Fazer uma série chamada Tudo em Cima. O diretor me viu numa peça, até numa peça com blusa, Beijo no Asfalto, um texto... Só uma coisa, só uma coisa. Eu tenho aqui que antes de Tudo em Cima você fez Partido Alto. Não. E você fez Partido Alto ou Amapola? Não, Amapola foi no Porto dos Milagres, mas aí já era mais depois. Peraí, então tem coisa errada aqui. E você tinha feito... Não fez uma participação em dança indense também? Então está errada essa pesquisa? Também não. Também não. Também não. Então me entendeu. A primeira coisa que eu fiz na Globo foi... Eu fiz um teste para Globo para um tamanho família. Acho que era... Não, como se chama? Eu estava na grande família. Tamanho família? Não, tamanho família eu fiz na manchete, mas eu fiz um teste. A Globo reeditou o Vianinha, né? Que era com... Eu sei que eu fiz o teste, mas eu estava grávida. E aí no último dia do teste eu falei, gente, não vai dar, eu estou grávida. Eu já estava cinco meses. E quem fez foi a Marisa Hort, que estava fazendo o teste comigo. Mas desculpa de contar, você estava falando do quê? da estreia na manchete. Eu te cortei porque eu queria... Tem coisa errada na pesquisa que eu fiz, então, me perdoa. Pode ser que eu tenha feito alguma participação em alguma poesica assim na Globo. Mas o primeiro trabalho que eu fui convidada e tal, que era um personagem, era uma mulher do Reginaldo Faria, com o tio Pitanga. Aí foi esse, Jaqueline Lohan, era minha mãe, foi esse, tudo em cima do Braulio Pedroso e do... Você lembra o nome da personagem? Não lembro. Clara. Clara? É. Eu lembro que quando eu entrei no cenário, era no estúdio da... ali da TV Tupi, sabe aquele estúdio? Foi o Cassino da Urca. hoje é uma escola. Então, mas eu tinha te perguntado, você lembra da pergunta, se a boca... A primeira pessoa que você contrassenou que você lembrou que era teu ídolo, que era teu referencial. Você disse que não teve isso. Não, eu não tive. Eu fui trabalhar com Osmar Prado, que já era o Osmar Prado. Antônio Pitanga, que eu já tinha visto no cinema, fazendo coisas incríveis. Mas eu não... Na hora que eu entrei ali, eu... a gente... E também tem uma coisa, eu nunca tive nenhum ator que fizesse nenhuma distinção por eu ser uma estreante ou por eu estar debutando. Osmar foi assim, parecia que era meu marido há anos, que era meu marido. Não sei o que. E Oswaldinho, ele, e Pitanga, tonto, uma coisa assim, tinha um nome assim, ele era... Osmar era um detetive e o Pitanga era tipo assim, um braço direito, que também dirige o carro e tal. Mas eu lembro quando eu entrei, o cenário, eu fiquei tão emocionada com o cenário, que eu nunca tinha visto o cenário. Isso me emocionou mais do que os atores. Eu fiquei assim, quando eu cheguei no quarto, o quarto do casal, e era subúrbio, e quando eu olhei, tinha um armário de roupa e em cima do armário tinha um ventilador, tinha uma barraca de praia, era igual o armário da casa da minha mãe. Olha! Minha mãe, eu sentei na cama, eu jurava tanto, eu já estava com figurinos, tinha me maquiado. Aí tinha uma santinha assim, um São Jorge dele, uma santinha dela, e eu, era muito, muito maravilhoso, muito perfeito. Eu sou muito ligada em cenário de audiovisual, sabe, da televisão. Geralmente, o teatro não, o teatro são os cenários menos realistas, pelo menos as coisas que eu fiz, e é muito aberto, quer dizer, a sua relação é muito mais com o público do que com o cenário, mas na televisão, parece que você botou a roupa, tudo bem, caracterizou, tudo bem, mas quando você entra, a casa do personagem, quando você entra, tem uma coisa muito mágica, você estudou, você está, viu como é que vai falar, como é que não sei o que lá, mas parece que o personagem baixa. Então, eu quero falar de compreensão com você, mas eu quero entender algumas coisas antes. Aí, eu vou fazer o contraponto da pergunta que eu te fiz. 50 anos de carreira, certamente, você já deve ter encontrado com jovens atores que foram trabalhar com o Zezé Polessa. Meu Deus, eu vou trabalhar com o Zezé Polessa. Já aconteceu isso com você, né, Zezé? Já agora, nessa novela, porque a metade da novela era de atores jovens, ou, se não eram jovens, eram estreantes, de qualquer maneira, em novela, em televisão, às vezes até já tinham feito série ou um filme e tal, mas a primeira novela, que é aquela coisa que você, quando começa, dá um susto, você começa em dezembro, a novela vai até setembro, como é que você administra, às vezes mora em São Paulo, mora em Belo Horizonte, mora em Salvador, como é que vai ser a vida, como é que... Então, é muito delicado, assim, para um ator estrear em uma novela. E tinha isso, mas era engraçado, a gente acabava se divertindo com isso, e até porque todo mundo vê que eu também estou ali suando, né? Faz pato do meu motivo, né? Suando no bigode também, né? Também estou mais ou menos na mesma. é claro que tem uma coisa até... que a televisão tem um pouco isso, né? Que respeita muito o espaço que os atores mais... mais experientes conquistaram, né? Existe um respeito também por isso, né? Claro. Então, na hora que está todo mundo em pé no calor, a cadeira é para mim. Claro. Agora... A água natural é gelada, né? É para mim que vai perguntar primeiro. Mas eu acho que todo mundo entende isso. Enfim, e faz pato, né? Eu também entendo, e aí a gente acaba dividindo essa água gelada. Até porque quando você começou... A cadeira está falando. Até porque quando você começou era assim com os outros, né? É. Agora... Não é nada... Não é nada... Quer dizer, para mim, né? Assim... Aí tem que trabalhar a cena. Um ator mais... Mais jovem ou mais inexperiente. Aí é uma cena mais complicada. Vai passar por uma coisa emocional. Vai ter uma virada. Vai ter uma cena de choro. Vai ter uma coisa... A gente tem que trabalhar mais, né? A gente trabalha antes de gravar. Porque naquela... Naquele ritmo do roteiro de cada dia é difícil, né? Então, fez uma vez. Fez duas. Tá bom. Porque não... Não dá. Não tem muito tempo. Então, a gente trabalhou muita coisa antes. Que é uma coisa que com atores mais... Mais experientes. Por exemplo, minhas cenas com o Paulo. A gente não trabalhava muito nada antes. A gente trava. Tinha ali essa coisa do ambiente. Que eu acho que o Paulo também é bastante... Qual o Paulo que você está falando? Por isso, Paulo Bete. Que fez agora a última novela comigo. A última novela que você fala foi o... Amor Perfeito. Amor Perfeito. Cândida Evaristo. É. Agora, se a gente falou de dificuldade, né? Que todas as profissões têm. mas, no Brasil, a arte sempre foi não devidamente valorizada. Em algum momento, Zezé Polessa pensou em desistir? Ou, se não pensou em desistir, em algum momento, fez alguma coisa paralela para poder sobreviver? Ou não? Você sempre viveu da sua arte? Olha, quando eu larguei a medicina, eu achei que tinha que largar. Até já conversei com o Henry Panhotelli sobre isso. Falei, isso não deu para mim. Isso não deu para mim. Ele foi para uma outra coisa. Acho que ele foi para... Ele teve um caminho também alternativo dentro da medicina. Mas eu não quero falar porque eu não tenho certeza. Mas eu falei, isso não dá para mim. porque são coisas também muito absorventes, que mexem muito emocionalmente. Eu não sei, mas eu achei que não dá. Meu pai queria que eu fizesse um concurso para trabalhar numa secretaria de saúde de uma escola que ele trabalhava, até no Instituto de Educação que eu tinha estudado lá na Tijuca. Aí eu fiz um pouquinho, um estágio. O chefe lá do serviço, o médico, ficou de me contratar e tal, mas graças a Deus que também não rolou e tal. Mas teve uma hora que eu cheguei até a me inscrever porque estava difícil. Eu fiz dez anos de teatro antes de... Fazer televisão. Fazer televisão. Porque eu não tinha decidido se eu queria fazer televisão. Eu queria fazer teatro porque eu não fiz escola, eu não estudei. assim... Então, a prática do teatro era muito... Eu sentia que era muito importante para mim. E eu não sabia o lugar da televisão. Quando eu tive meu filho, que eu ficava em casa, o Daniel fazia teatro, à noite eu tive que parar, né? É, para quem não sabe, você foi cadastro com o Daniel o Dantas, né? Que é o pai do teu filho. É, do João, o Alessa Dantas. Aí eu ficava em casa, amamentava e tal, eu ficava em casa. E aí eu comecei a ver televisão, que eu não via. Eu não via. Eu tive uma fase de televisão dos programas musicais, da Jovem Guarda, dos shows de música, dos festivais de música. e a coisa assim, da novela... Eu acho que a última coisa que eu vi foi Irmãos Coragem com Cavalcante, Cláudio Cavalcante e... Marcos e Tarcísio. Tarcísio e Cláudio Marcos. A última coisa que eu vi, assim, a novela que eu assisti. Eu adorava, achava linda e tal, mas depois, faculdade, passava o dia inteiro na rua e tal, e comecei a achar a novela uma coisa que não fazia a minha cabeça. E aí eu comecei a ver coisas interessantes na televisão. Eu vi uma série na Manchete, o Daniel estava fazendo uma adaptação do... Não era do Hamlet, não. Romeu e Julieta, talvez. Acho que era Romeu e Julieta. Era Romeu e Julieta. Era uma adaptação que o diretor fez para a Globo. Bonita, em ouro preto. Era muito bonita. Eu até fui em algumas... Acompanhei o Daniel em algumas gravações e tal. Então eu falei, ai, que legal a televisão. Aí eu fiquei com vontade de fazer televisão. Agora, você chegou a prestar aquele concurso? Você falou que ia prestar? Pois é. Um pouco antes disso, um pouco antes de engravidar e tudo, eu dirigi uma peça também. Eu me inscrevi num curso de homeopatia. Ah! Tinha uma turma, porque eu não tive isso na faculdade. Na faculdade, a gente não estudou nenhuma dessas medicinas orientais, a gente não estudou. São interessantermas, né? Acupuntura, a homeopatia, a gente já não estudou. E aí eu falei, bom, quem sabe, uma coisa que não chegou e tal, mas eu fiz a inscrição, mas nunca fui. Conseguiu, então, depois que surgiu... Não fiz nunca nada, não fiz nunca nada fora da medicina. E depois que entrou a televisão, então, você começou a viver da tua arte a partir da televisão? Não, eu vivi da minha arte antes, dez anos atrás, como dava. Como dava. Não se comprava nada, a roupa era uma coisa muito baixa, eram três camisetas hering, uma de cada cor, e grandonas e uma baiana. Eu não tinha essa coisa de... Se alguém estava falando o negócio de pechinchar, eu tive muita dificuldade. Eu fui lá para o Istambul, para o mercado das especiarias lá. E lá tem que ir pechinchar. Lá tem que ir. Eu tenho preguiça, eu prefiro não comprar. Eu fui lá o ano passado. E a pessoa está dizendo, é tanto? Tá. Ou eu posso, ou eu não posso. Eu não comprei também, não. A minha mulher pechinchava e comprava. Eu não comprei, não. Tem que pechinchar, é obrigado. Aí, eu estava falando disso, eu falei, eu não pechinchava, eu não tinha dinheiro, eu não comprava. Diz uma coisa para mim, entendeu? Quer dizer, com exceção de comida, que você tem, você tem que comprar. Mas até que comida lá não é caro, né? Não, estou falando aqui mesmo, na vida, né? Ah, na vida. Quando você ganha pouco, você pode não ficar escolhendo os sapatos. Comida não tem jeito, comida não tem jeito. Agora, eu tive um grande apoio que, nesse início, porque aí eu decidi mesmo que eu queria ser atriz e tal, para quando eu, quando a gente montou o grupo Despertar da Primavera, né? Que aí já estava todo mundo se profissionalizando e tal, mas eu considero um começo, teve esse começo de 73, aí o Despertar é 79, aí eu tive meu filho em 81. Dali, eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí também já tinha Despertar para a televisão, que era uma coisa, meus colegas todos lá do Despertar já estavam na televisão, Miguel, Maria Padilha, o próprio Daniel, né? Então, eu falei, é isso aí que eu vou fazer mesmo. Mas quando você chegou na televisão, por exemplo, você já tinha até vencido prêmios no teatro. Sim. Foram toda uma formação teatral. O que eu quero saber de você é o seguinte, ver teatro, toda uma formação teatro, atriz premiada em teatro, aí veio a televisão e depois veio o cinema. São linguagens diferentes. E as duas, mesmo no audiovisual, também são diferentes. Você já estranhou as linguagens? Ela teve dificuldade para se adaptar às novas linguagens? Sim, sim, muito. Era engraçado. Eu lembro que na... na Top Model, porque no... Então eu fiz tudo em cima, depois eu fiz um ano lá do Tamanho Família, que era uma galera toda do teatro, do teatro besterol, na época, que era como... chamavam a comédia carioca, que não era um teatro político, engajadíssimo, porque não dava para fazer, não dava. A gente tinha que fazer espetáculo para censura, antes da estreia. Então ficou muito difícil. Não que não fôssemos politizados e não que não tivéssemos ideias progressistas e de esquerda e tal, mas a gente acabou criando essa alternativa, essa saída, que foi o besterol, onde se falava de muita coisa, onde se falava muito da família, da família da família burguesa, da família reacionária, da família que foi a família que acabou votando, aceitando, pedindo a situação política toda que a gente estava vivendo. Então a gente falava muito dessa família. não era passeata contra a família tradicional, TFP e tal, não era uma... A gente fazia passeata, a gente fazia as peças, né? Falando... Está falando do tamanho família lá na manchete, né? É, mas aí atores que eu conhecia, atores que eu conhecia, né? Era Diogo, os mais velhos eram Sueli e Ivan Cândido, que eram duas pessoas, dois atores, famosos, duas estrelas e tal, mas totalmente acessíveis, totalmente tão... Sueli está aí até hoje, né? O Ivan já... É, dançando, cantando, que loucura. Mas aí, quando eu fui para fazer Top Modo, eu lembro... E foi um grande sucesso, né? O teu personagem, inclusive, foi um grande sucesso, né? Foi um grande sucesso. Eu quase não fiz o Mário Márcio Bandarra, foi ver uma peça que eu estava fazendo, Delicadas Torturas, eu fazia com o Paulo José, e... Mas eu já tinha ganho o prêmio no El Grande e Coca-Cola. A segunda peça que eu fiz nesse grupo da Aliança, eu ganhei o prêmio da Crítica Carioca, eu já tinha ganho prêmios de teatro infantil, que eu fazia parte de um grupo. O Infortunios de Mimi? É, o Infortunios de Mimi foi na Aliança Francesa. No Navegando, eu montei A Mulher que Matou os Peixes, eu montei uma adaptação do Círculo de Giz do Breste para a criança, eu montei uma criação livre, coletiva, Os Monstrangos do Rei, eram, assim, produções com um cenário muito grande, muito bonito, era uma diretora maravilhosa, você coelho, um diretor musical, Kaique Boticai, todos já estão aprontando lá. Aqui, né? Então, essa é a coisa da linguagem, do estranhamento. Aí eu fui fazer, aí era o Talma, estava dirigindo, e eu falei, ai, estou me sentindo tão, logo no início, estou me sentindo tão presa, entrei no cenário, e era muita gente, era a casa do Gaspar, Tio Nuno Lealmaia, que era um homem grande, quatro filhos, quatro ou cinco, duas meninas, três meninos, eram cinco crianças, e eu, ainda chegava a estar uma turgo, chegava a Malu, Mader, chegava, então, o cenário era pequeno, porque a casa era pequena, era uma casinha de surfista, e tal, então, eu estava assim, e tinha que ser engraçada, ela era meio chapliniana, né? Eu construí uma coisa meio chaplin, assim, e aí, eu comecei a ficar presa, meu corpo presa, aí eu parei a gravação, assim, falei, eu não estou conseguindo, porque eu estou, a impressão que eu tenho, eu fiz assim, não vou fazer em pé, não, a impressão que eu tenho, tal, mas que eu não posso fazer assim, aí quando eu fiz assim, eu bati numa estante, que tinha na parede, cheia de bibeloso, e caiu, realmente não podia fazer assim, naquele cenário, é tudo, mas tudo, ele falou, é, eu falei, então, é não, eu falei muito apertado, ele falou assim, o espaço da televisão, é a câmera, e a câmera, que eu nem sabia onde estava, que eu nem, que você não olha para a câmera, mas você pesca, né, e antigamente, tinha a luzinha, né, mas você estava falando aqui, de repente, a luz acende aqui, então, é uma coisa de, de uma atenção para um tipo de coisa, que você nunca teve no teatro, né, nunca precisou ter no teatro, então, eu senti muito, e no cinema, eu não sei, eu não sei, acho que eu não sei fazer televisão, e no cinema, é menos ainda, né, Zezé, é menos ainda no cinema, né, coisa mais fechada ainda, né, mas é mais fácil com uma câmera, você sabe, a câmera está ali, aí você vai lá, olha qual é a lente que está, entendeu, você não pode aproximar muito, que eu estou com uma cento e cinquenta, sei lá, aí você vai lá ver o que é a cento e cinquenta, aí você, tal, mas às vezes tem quatro câmeras, no estúdio, é, sempre que eu começo uma novela, a sensação que eu tenho, que eu nunca fiz, que eu não vou saber. Então, vamos falar de construção, agora, bom, você falou que não gosta de pechinchar, portanto, imagino que você também não gosta de pedir papel para ninguém, né? Não, é, mas você vê problema em quem pede? Não, na verdade, na verdade a pessoa não pede, ela oferece trabalho, né, é diferente, né? É, só para a gente começar, às vezes eu fico assim, eu penso nisso, tem umas coisas, os diretores, principalmente cinema, assim, que eu gosto tanto, acho tão bacana, mas, eu não sei, parece que eu vou invadir um espaço, é, eu entendo, eu entendo. ali, imaginativo, se a pessoa nunca pensou em mim? Eu entendo, eu entendo. Agora, para eu perguntar para você sobre construção, é preciso saber que linha você segue, você fala a personagem ou o personagem? Eu falo o personagem. Tá. Como é que é o teu processo de construção, Zezé? Você constrói de dentro para fora, a partir do emocional, do intelectual, ou você precisa se apegar em alguma coisa externa, exterior? E até que ponto o artista, o ator tem liberdade, porque vem rubrica, vem marcação, vem isso, vem aquilo? Como é que é o teu processo? de construção do personagem? Olha, por exemplo, numa novela, eu gosto muito de uma sinopse, porque eu gosto de saber para onde que eu vou. Essa novela última, no meio assim, eu comecei a ficar muito preocupada, porque eu vi que estava ficando muito longe de uma história que estava programada na sinopse, é claro que as coisas não podem mudar, mas me parecia que iam mudar demais e tal, eu fiquei, aí eu comecei a perseguir uma coisa, porque assim, ela tinha que se preparar para ter uma virada daquela primeira dama por trás de um grande homem, grande mulher por trás de um grande homem, e vi para a frente. Essa era a história que era para ser contada, que tinha que ser construída. Mas dentro da trama toda, ela foi assim, as cenas de mais preconceito, quem falava que o personagem, o protagonista do médico era escurinho, era ela, ninguém fazia, não tinha isso na novela, porque era uma novela que não era para se discutir isso, eram outros assuntos. Então, ela começou a ir para um caminho que eu falei, não vai dar naquilo. E aquilo que era interessante para mim, quer dizer, eu aceitei o trabalho porque eu ia contar essa história. Então, saber qual é a sua história é importante, porque você vai, como é que você vai construindo. o texto, como é que é o pensamento, é claro que tem uma hora, são muitos personagens, os autores não conseguem fazer uma coisa muito... Equilibrada para todos eles. É, muito como realmente cada um, como é que é a estrutura mental de cada um, como cada um fala. Mas o ator, é legal que ele construa isso, para o seu personagem, sabe? Então, é muito em cima do texto, o que você vai dizer, né? E a figura. Tá. A figura. Eu vi muita coisa, por exemplo, de Sara Kubitschek, que era, junto, na mesma época, contemporâneas, ela era a primeira dama do Juscelino em BH, e eu era a primeira dama em Águas de São Jacinto, que era um lugar fictício, mas semelhante ali, a Caxambu e tal. Tanto que a gente recebe, a novela tinha isso, com personagens históricos, né? A gente recebe no hotel de Águas de São Jacinto, a gente recebeu Juscelino, foi até o Alexandre Borges que fez, e a primeira dama. Então, eu li muito sobre a vida dela. Claro que BH tinha uma outra pegada, uma sofisticação e tal, que Águas de São Jacinto não tinha. Mas eu fui no visual, assim, um pouco, eu fui construindo, assim, uma mãe, né? Era mãe de três filhos, homens, eu fui construindo. Então, é mais ou menos isso. Qual é a história que esse personagem vai viver? No teatro é igual. Ah, no teatro só está tudo escrito ali, né? Não tem dúvida de que você vai ter que dar conta até o fim. É, porque aí você vai fazendo... Onde é que tem as curvas, né? Onde é que ele é bom e... Tá, tá, entendi. ...praqueja, né? Onde é que o caráter é fraqueja, onde é que não é ético, onde é que... É, pra você, é sempre, sempre criando uma humanidade, né? Mas eu acho que tanto num quanto no outro, o teatro, apesar de ser uma obra fechada, você acaba a temporada descobrindo coisa também, né? Ah, sim! Me diga uma coisa, você diria pra mim, eu sei que ator não é médio, mas ele convive com os personagens que ele faz. Você diria pra mim, sim, que você permite se habitar pelo personagem ou permite habita-lo? Se permite habita-lo. Eu quero saber o seguinte, você convive com eles em período de trabalho, mas fora do meio de trabalho? Como é que é a tua convivência com os personagens que você está fazendo? Olha, no teatro é muito forte, né? Até porque ele faz a peça ali de quinto a domingo, então, especialmente nesses dias, você não abandona muito o personagem. Tá. Tá. Então, por exemplo, misturar trabalho, várias vezes a gente tem que fazer, né? ainda bem que geralmente não é misturar teatro com teatro. Eu não sei o que ia ser. Mas eu já fiz teatro na quinta, sexta, sábado e domingo e outra peça segunda, terça e quarta. Não dá títio na cabeça? É, dá um pouquinho. Eu ficava pedindo pelo menos um dia entre uma coisa e outra. O personagem da televisão, cinema, cinema geralmente, eu fiz muito pouco cinema, né? Mas cinema, que eu tô sempre comprometida com a TV, lamento um pouco isso, mas o cinema, você, são dois meses, seis semanas, oito semanas, que você mergulha. Maravilhoso quando você vai para outro lugar, né? Vai filmar em outro lugar, aí você fica lá. Acabou, acabou. E às vezes quando você vai ver o filme, é, nossa, vem aqui, eu não duro do que você... Mas já foi. Mas a televisão, não sei, grava uma cena, fica parada, conversa, toma café, grava cinco cenas, volta, lanche. Tem uma coisa assim que você... É mais ágil essa coisa de pegar e soltar. Tá. sabe? É assim, o personagem é meio balão. Mas mesmo assim você convive com eles no teu dia a dia. Ah, sim, no início, muito. No início, assim, quando está lendo a novela, quando está conversando sobre tal, quando está decorando as primeiras cenas, aí tem sotaque, então você fica aquela maluquice de falar mineirejo. uma pessoa no telefone e fala, por que você está falando assim? Penta de louco, né? Opa, que eu vou fazer um personagem que é mineirinho. Você disse para mim que se permite não aceitar certos trabalhos, né? Houve arrependimento, já se arrependeu das duas coisas, já se arrependeu de não ter aceito um trabalho e se arrependeu não aceitar e se arrependeu e se arrependeu também já de ter aceito não precisa nem citar nenhum nem outro caso, só me diz se já se arrependeu ou não. Meu Deus, eu sou boa para esquecer o que não é bom, espera aí, que isso não é bom, né? Não é uma experiência boa. São duas experiências ruins, aceitar e se arrepender e não aceitar e se arrepender. É, assim, É, eu tive um arrependimento de uma coisa que não, uma diretora que não deu certo, não tinha a menor condição de dirigir aquilo, mas que depois teve uma solução. Ah. Depois teve uma solução, apareceu uma pessoa que ia escrever, era um espetáculo de esquete, ia escrever o último esquete e ele consertou tudo, né? E a gente estreou e fez até uma viagem boa com a peça, então foi, não foi totalmente ruim, mas assim, é uma experiência que se me dissesse hoje, se eu gostaria de ter vivido novamente, não, porque a parte que foi ruim foi muito ruim. Tá. Então, não. E agora, agora, de não ter feito, ah, sim, mas por conta de trabalho, né? É, por qualquer motivo, às vezes você está comprometida com alguma coisa. Se lembra, eu tenho muitos arrependimentos. Tá. De coisas assim, protagonistas de filme que depois eu gostei de ver e tudo e eu não... Não pôde fazer. Então... Eu vou começar uma novela daqui a um mês, como é que eu vou ficar dois meses fazendo um filme? Tá. Agora, o que... E era um momento muito ascendente da carreira da televisão também, muito... Ah, com essas coisas. Então... Foi um investimento, tá. De alguma forma, isso... Isso... Eu acho que eu tenho uma coisa assim, não sei se é de personalidade, mas eu tenho uma coisa... Não é poliana, não, que a poliana, por discreção, assim, ela não se envolve com uma coisa que não é boa para ela. Não, as coisas são boas e ruins, mas... Mas... Eu acho que essa coisa do interesse, assim, do amor... Então, eu... Eu... Eu passo, sabe? Agora, é isso que te... O que te motiva a aceitar ou negar, recusar? Recusar pode ser vários motivos, pode estar comprometida com outra coisa, mas o que te motiva a aceitar um trabalho? Qual é a motivação principal? é a história que vai ser contada? É o quê? Olha, já foi muito, assim, de onde que vem o convite, a pessoa, o diretor que vai escrever e tal, os colegas, assim, com quem você vai conviver mais, mas... Tudo isso atral, mas na hora de escolher é a história e o personagem. tá. Agora, Lele, o que te... não sei, não sei se desafia, o que te motiva, o que te instiga mais, sabe aquela personagem que você não conhece, aquela distante, completamente distante de você, que você precisa pesquisar bastante, ou aquela que de tão próxima de repente mexe com as tuas próprias, cutuca as tuas próprias feridas. o que que é mais difícil, mais desafiador? Ah, o que é mais próximo. É, ela é mais desafiadora? Mas ela é catártica também? É, por exemplo, assim, personagem de mãe, né? Então, quando é uma mãe tóxica, né? Uma mãe, lembra do Império? Império? Deus, como que eu vou fazer essa mãe? Uma mãe que prostituía os filhos, né? Praticamente. Prostituía. Incentivava ele a ser amante de um homem, porque ele era rico, porque ele dava dinheiro. Você fazia a mãe da... Da Marina e do... do Rui Barbosa, que tinha o caso do... De quem? Ah, do com o Rômulo, o Rômulo Neto. O Rômulo também, ela mandava ele para a praia. Ah, é verdade, é verdade. Uma mulher rica, era uma loucura. E era comédia. É. Era comédia da novela. Então, eu lembro até que eu fui numa reunião, então eu saí, encontrei o Daniel. O Daniel tomando lá na praça para tomar um café, um chá, um negócio, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Aí ele falou assim, mas ela não sabe que ela é assim. A mãe, o personagem que faz isso, não tem essa... Consciência, é verdade. Porque aí isso remete a... eu sou mãe, eu faço algum tipo de coisa assim, o que eu faço com o meu filho que pode ser terrível e eu não me dou conta? Então, também, ao mesmo tempo que era uma mulher que fazia isso com os filhos, uma coisa que eu nunca fiz, com o meu, mas, em algum lugar, isso, para fazer ela humana, para fazer ela... quando o Daniel falou isso, ela não sabe, ela não se dá conta. Se ela se desse conta, né? Nossa, como eu estou sendo terrível de fazer isso com o meu filho. Se ela se desse conta, ela não fazia. mas te traz para uma coisa assim, que coisas que eu posso também estar fazendo com o meu filho que eu não estou percebendo. Então, aí, no caso, é um personagem que é muito diferente, mas que, por ter essa relação, né, materna que eu tenho na minha vida e que é muito importante para mim, que é muito forte para mim, sempre me... os personagens de mãe sempre me... Agora, no Amor Perfeito, era muito... muito mimava, muito, sabe, os filhos, os três playboys, assim, fazendo muita bobagem na cidade e com o aval de serem filhos do prefeito e ela passando a mão na cabeça, né? São relações também que você... Então, para você, aquela que é mais distante, completamente diferente, é menos desafiadora, é mais tranquilo fazer. Eu não sei, Américo, porque, na verdade, eu estou percebendo agora, nessa conversa, que não tem muito distante. Você tem que trazer todas para você, né? É... Tudo é humano, entendeu? O personagem que mata. Você fala, eu nunca mataria, eu nunca matei, mas é humano matar. Agora, por exemplo, agora, por exemplo, você falou que você está fazendo, está se preparando para fazer a Mara Leão. Mara Leão, uma grande artista brasileira, que ainda, que historicamente morreu relativamente há pouco tempo e ainda está no imaginário popular de muita gente. é mais responsabilidade da vida para alguém que existiu e, sobretudo, que boa parte do público ainda conheça, que os herdeiros ainda estão aí. É mais responsabilidade, você acha? Sim, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, por experiência própria, por experiência com o trabalho, que fazemos teatro, que isso é uma arte, que isso é uma ficção que envolve pessoas, o que vai escrever, o que vai fazer a música, o ator. Então, a gente não está fazendo um documentário nunca, no teatro, você vai fazer um documentário. por mais que você pegue um caso real, um personagem real, é, e aí, eu acho que essa é a graça do teatro, é o pulo do teatro, é o trampolim, assim, como as pessoas que forem ver o nosso trabalho, fazendo a Nara, vão ver o que nós captamos, qual foi a leitura de Nara que fizeram, qual foi a leitura, o que nós vivemos, na verdade, ela já morreu, ela morreu em 89, é porque ela fica, porque ela é uma cantora, um repertório incrível, um repertório vastíssimo, ela tem 25 anos de carreira, ela tem 60 coisas gravadas, álbuns, então é muita, ela fala isso na peça, parece que eu sabia que o fim chegaria antes do previsto, porque ela, e a coisa de descobrir gente, nova, música, sonoridades, viajar pelo Brasil, não tinha internet, não tinha nada, tinha que ir lá, tinha que ir lá na Bahia, ela que conheceu o Caetano, o Gil, ela que trouxe Betânia, substituí-la no opinião, na peça, no show, no teatro, e aí com o Betânia veio Caetano, então ela é uma pessoa que fez essa ponte por curiosidade musical, ela não tinha uma coisa de ser uma grande cantora, mas ela queria mostrar, e mostrar, e isso foi muito, é muito importante para o povo ter um intérprete que vai buscar as pérolas do seu cancioneiro, e tal, a cultura, que a cultura não é valorizada, que a cultura, é uma questão de educação e é uma questão tanto de educação formal, de escola e tal, quanto dos artistas fazerem isso, se colocarem nesse lugar de, somos antenas, o que é o nosso país, de mostrar de alguma forma falar de quem são as mulheres, as brasileiras, da minha idade, com uma profissão, com uma independência, acho que a gente tem esse lugar, por isso que esse trabalho que você faz é tão importante. foi a primeira personagem que existiu que você dá vida? Primeira personagem que existiu? Ou pelo menos a primeira artista que você dá vida é a Nara. Não, eu fiz uma poeta portuguesa chamada Flor Bela Espanta. Ah, você fez a Flor Bela. É, Flor Bela. de certa forma a mulher que matou os peixes era a Clarice, era uma coisa muito autobiográfica, uma coisa de uma relação, uma coisa que aconteceu entre ela e um dos filhos, mas engraçado, eu não tive nenhuma preocupação de fazer a Clarice, eu fiz com uma mãe com o filho e contando aquela história que o menino vai viajar e deixa ela tomando conta dos peixes e ela esquece de dar comida e o peixe quando ele volta é o peixe do amor. Então, é toda uma coisa dela, os animais que ela teve e tal, ela faz um, ela tenta uma absolvição junto ao filho e à plateia do ato que ela cometeu. O que mais? O que eu fiz mais de personagem que existia? Na TV, eu fiz o Zulângel. Ah, fiz o Zulângel. Maravilhoso. O episódio daquelas coisas, não sei o que era, caso verdade. Eu devo ter aqui. Justiça. Ah, Justiça. Linha direta. Linha direta, Linha direta, Justiça, o episódio chamava-se O Caso do Zulângel. Agora, diz uma coisa para mim, já que a gente está falando de personagem e nós chegamos à conclusão que você tem aí 50 anos de carreira, o público se renova. Mas sempre vai haver dois personagens ou três que o público fala. Foi a Zezé Polessa que fez. Quais que você apontaria, na sua opinião, para o público? São as duas personagens mais lembradas, assim? A Naná, da Top Model. E foi muito legal. É, mas agora tem muita Brotolândia, como a Nara fala, de broto. Tem muita Brotolândia que já não viu o Top Model, que foi em 89. Lembram muito desse personagem que eu falei aqui, do Império. como ela chamava? Não, Edinalva era de... Edinalva também falou muito, mãe da Ritinha. Edinalva era do... A Força do Querer. Magnóia. 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 Eu falo muito de Magnóia também. Não pensou na Magnóia. Amapola Magnóia do... Tudo do... Amapola qual que é? Aquela que você fez da mãe da... Aquela que tinha a intriga lá com o Tonico? Não. Amapola? Amapola. Não, é da Força do Querer. É, que não se casam. Aquele eu lembro bastante também, não é? Muito engraçado aquele personagem. E para você? Se você tivesse que apontar dois... E aí pode ser o teatro também. Dois que você diria, marcaram para mim? A firma, de Maria Moura. Tá, que foi uma vilã. Uma vilã. Ele descobriu o que era antagonista, que ela não faz nada para ela. O que ela quer? O que ela não tem? O protagonista, ele tem como sonho, ali naquela história, o sonho dele é destruir o protagonista. Sim. Então, ela foi movida o tempo inteiro por isso, por isso, por isso. E foi muito bom. Também ganhei prêmio, ganhei prêmio FCA lá em São Paulo. E a outra? E a outra? Porque a Naná foi muito... Mas eu sofri muito por conta dessa inadequação ao ambiente de televisão. Então, a outra que eu estava assim, mas... A Macola foi um personagem muito interessante. A Macola de que novela que é? Oi? Novela? Porto dos Milagres. Porto dos Milagres com o Aguinaldo. Tá, tá. Fiz duas flores com o Aguinaldo, a Macola e a Magnolia. Tá, tá. Depois, a terceira novela que eu fiz dele, que foi o sétimo guardião, não era nome de flor. Mas ela era uma bruxa, né? É. Tá, legal. Agora, diz pra mim, eu perguntei isso pra saber de você o seguinte, os personagens, eles têm importância diferente na tua vida? Você guarda eles em prateleiras diferentes? É, uma coisa é a sua satisfação em fazer. Outra coisa é como ele é recebido, né? É. Ele é, assim, cultuado e tal. Geralmente, tem a ver. Quando você tem muita satisfação em fazer, ele acaba sendo um personagem... é... Sabe o que eu escrevi, é essa? Com interesse. Eu te perguntei dois personagens e você visitou dois no audiovisual. No teatro, qual que você apontaria? Pá! É o meu personagem. No teatro? Eu gostei muito do meu personagem do... Despertar da Primavera. A gente estava começando, fazendo grupo e tal. Ela chamava Ilse, que era uma doidivana. Era todo... É sobre adolescência, né? Os problemas morais que fazem... Que tiram a liberdade de um adolescente e fazem ele sofrer terrivelmente, né? Era uma sociedade alemã, muito... Muito... Repressora, né? Muito fascista, muito... Então, um personagem engravida que não sabe nem o que está acontecendo com ela e é obrigada a abortar e morre. Um outro personagem muito angustiado, muito, talvez, até com algum problema mesmo mental que se mata. E a Ilse era uma personagem que saiu daquilo. então ela ia para uma cidade próxima, ela era hippie em 1880. E tem uma cena muito linda que ela volta de uma dessas festas com a roupa meio rasgada e tal, que foi quando eu conheci o Daniel. Trabalhei com o Daniel a primeira vez. O Daniel fazia esse personagem angustiadíssimo, Moritz. e a Ilse chega... Ele vai se matar, ele está com um revólver e ela chega e ela envolve ele de uma tal maneira que ele não se mata naquela hora. Se mata depois, mas naquela hora ele adia. Então, era um personagem muito... Ela também não estava completamente sã, mas que tinha muito absinto, tinha muitas bebedeiras com os poetas e tal, mas ela estava viva, então era muito bonito, eu adorei. E a gente dobrava, fazia também os professores desses alunos, fazia os professores da escola. A gente falou de personagens que existiram e eu li aqui você fez o musical do Léo Rosa. Deve ter feito algo que existiu ali também, não é? Sim, eu fiz... Bom, eu fiz a dama do cabaré que disse que tinha existido, mas eu fiz a irmã da Carmen Miranda, Aurora Miranda, de rádio, eu fiz a mãe do Noel, fazia a cena do papinho, ele com aquele sofrimento, o parto dele foi horrível, não é? Eu nunca sei se o parto é da mãe ou se é do filho ou se é dos dois, mas ele foi tirado a força, tinha isso aqui esmagado, e era um parto assim, uma gritaria, uma coisa, eu fiz a mãe, fiz, cantava o Três Apietos, cantava a Dama do Cabaré e fiz a Aurora que gravou muito com, gravou mais com o Noel do que a própria Carne, acho que a Carne já tinha, já tinha ido embora, já estava nos Estados Unidos. A Ana Paula costuma trazer suverinhos. E a Aurora não gostou não de me ver. Não? Também já foi, né? Eu tinha um figurino, eu tinha um figurino assim, meio balão, assim, uma coisa, e ela falou, não falou comigo, comigo falou, foi elogiosa e tal, eu estava cantando, bem e tal, que eu cantava melhor do que ela, mas com alguém, quando ela foi embora, ela falou assim, não gostei porque ele é gorda, eu não era gorda, nunca fui gorda. eu não gostei não porque ela não é gorda, ela não era gorda, ela falou. Aí eu, ai meu Deus, estou aparecendo. Você traz suvenil dos personagens? Você guarda, ou já guardou em algum momento? O quê? Suvenil. Sim. E você, você empresta as coisas tuas? Sim. Mas você traz de volta? Às vezes, às vezes não. eu trago, às vezes eu ganho coisas de personagem que eu fico super feliz, ai que bom, ai isso é tão lindo, mas não consigo usar. E é do personagem, né? Não consigo usar. E eu fiz uma vez um filme que eu levei, a figurinha estava muito atrapalhada, não sei o que, ela veio aqui em casa e aí eu falei, eu penso nisso aqui, eu penso nisso aqui, aí ela levou tudo e quando fui fazer o primeiro dia de filmagem, que era toda uma roupa minha, eu não consegui filmar. Olha que engraçado, você não... Foi atrasando, foi atrasando por outros motivos e tal, quando chegou na hora... E deixou com a produção ou trouxe de volta? Não, trouxe de volta, esse eu trouxe de volta. E aí consegue usar? Não, assim que eu usava em casa, não, aí eu usei, porque eu não usei no filme, ela teve que fazer uma figurinha no jardim. Olha que interessante. Eu não consigo, não está legal, não sei quem é, não baixou aqui. E aqui em casa, quando a gente escolheu, estava tudo certo. Que ótimo, porque aí já seja... Interessante isso. Você traz suvinido para casa e não usa e quando você empresta, você não consegue usar no filme. É interessante isso. Eu vou te sugerir um bate-bola, mas antes do bate-bola eu tenho que te fazer uma outra pergunta que tem essa coisa de composição. Fim do trabalho. Quando eu digo fim do trabalho, não é fim do dia do trabalho. Acabou, última sessão, último take, último dia de gravação. Qual é a sensação que a Zezé tem? Luto, vazio, alívio? Eu gosto muito de ter alguma viagem assim programada. Porque é como se fosse vou para uma outra viagem, mas aí ser eu comigo. Tanto que eu não tenho problema. Tem um tempo que eu não viajo assim, mas eu não tenho problema em viajar sozinha, porque geralmente são épocas malucas, novela acaba em setembro, novela acaba em julho, novela acaba... É abril. A gente acaba mais no final do ano, assim, julho, setembro, outubro. E é difícil organizar alguma coisa. Eu viajei muito com o meu filho, mas que também começou a ficar difícil por causa de escola, faculdade, não sei o quê. Mas eu gosto dessa sensação de... Essa novela, por exemplo, eu não fiz isso. A viagem, na verdade, foi já o projeto da Nara. já é muito gostoso. E dá tempo de viajar. Mas você busca essa viagem para combater luto, combater vazio, alguma coisa assim? Acho que sim. Tá. O teu filho... Sim. O teu filho... Descansar e descansar ao mesmo tempo... Se eu ficar um dia em casa, na rede, eu já descansei. Não precisa ficar descansando muito, não. Mas é um jeito de descansar vendo coisas, sabe? Num outro ambiente. A novela também é muito sufocante. É um estúdio, né? Até se preparar para o novo trabalho, revigorar, né? O João, o João, ele é artista também? É, ele escreve, né? Ele é autor, ele é tradutor, ele é tradutor de teatro. Opa! Ele traduz peças em inglês. E, nossa, já traduziu Quem Tem Medo de Virgínia é o Ulf, que eu fiz, que eu que montei, o Macbeth, que o pai dele montou, Daniel Gantas. Agora, traduzi, eu tenho uma peça dele que está em cartaz, duetos, que a Patrícia Travassos faz com o Du Moscovich. Ah, que verdade. São quatro textos, uma peça americana. Podemos ir para o bate-bola? Perguntas rápidas, respostas rápidas. Na tua opinião, o que é mais importante para um artista ter êxito? O talento, a vocação, o carisma? Bom, na verdade, os três, mas eu acho que talento. Quantas vezes a Zé Polesta já morreu na ficção? Muitas. Gravar e fazer a morte faz pensar na finitude? Sim. Te assusta? Não. Já gravou em caixão? Já fez cena em caixão? Já. Já matou também? Já. É melhor matar ou morrer na ficção? Morrer. Zé Zé, você prefere o processo ou o resultado? O resultado. Zé, Maria José de Castro Polesta, a mulher, tem alguma restrição para atriz? Coisas que você não faria de jeito nenhum? é claro que eu estou falando de trabalho sério, não é? Algum tipo de cena, algum tipo de personagem, algum tipo de projeto que Zé Zé, que você não permite se fazer? Não se permite fazer? Olha, alguém me perguntou, não se eu saia do bate-bola, mas se eu faria se eu faria a Damares, se faria algum filme, alguma coisa, a Damares. Se fosse criticamente, se há uma abordagem que faz as pessoas pensarem sobre os atos daquele personagem, que eu recrimino, que eu não aceito, que me desgostam profundamente, sim, porque aí você está prestando um serviço, não é? Então, são personagens assim, mas não tem, não tem restrição com nudez, não tem restrição com droga, não tem restrição, se isso estiver num contexto onde isso é visto, existe a possibilidade, quer dizer, o espectador pode não ver, mas existe a possibilidade construída naquele, naquela, naquela obra daquilo ser visto criticamente. Eu quero falar sobre popularidade, algumas coisas sobre popularidade. A TV, por mais esse que você tenha no teatro, por mais sucesso que você faça no cinema, é a TV que te dá popularidade. Então, sobre isso, eu quero te perguntar algumas coisas. Quando você se viu popular? Quando? Em qual personagem? na Top Moda, na Naná. Como é que é passar-se a olhada onde entra? Passar-se a olhada? Onde entra? Entrou, passa-se a olhada. Era um pouco desconfortável, porque eu lembro que foi muito forte, Naná foi um acontecimento. assim, eu gravei, a novela foi ao ar, aí tinha uma cena dela dirigindo uma Kombi, toda atrapalhada, vai buscar o menino na escola, atrasada, e acho que bate em alguma coisa, sobe na calçada e tal. No dia seguinte, eu estava no meu carro, parei no sinal, olhando assim, e falei, é, é, aí eu olhei, vai lá, vai subir na calçada, não sei o que. Esse cara está falando assim, como eu? Não entendi. Já era a cena que tinha passado um dia antes. Era o título da novela. Era uma novela das sete, né? Você aprendeu a lidar? Você aprendeu a lidar? Você nunca mais deixou de ser popular porque emendou o trabalho no outro. Você aprendeu a lidar com isso? Sim. Agora teve aquele processo todo, Zezé? Te conheço sem idioma. Eu não tenho nenhum problema. Eu passei por uma coisa no Porto dos Milagres também, que era um personagem do Pará, com uma glória, né? Glória é de uma Amazonas, de Manaus. Mas era paraense, a Edinalva. Eu fui lá gravar um programa da Angélica e foi uma loucura. Foi uma loucura, assim, de segurança, corda, de isolamento e tal. e foi muito engraçado que eu levei meu filho, era uma coisa sobre culinária, sobre açaí, não sei o quê, e o João é todo interessado nisso. Eu levei ele e ele falou, ele não sabia, mas eu não sabia como ser. Era tão famosa que, no Top Model, ele era mais criança e tal, mas eu lembro que eu não podia. Chegou, né? A novela estava rolando no Natal e há muito tempo eu não tinha dinheiro para ir comprar presentes de Natal e eu tinha. e eu fui no shopping e não consegui comprar nada. Nada. E era muito criança, né? Criança... Sim. Sim. Era uma espécie de noviça rebelde, né? A Naná. Sim. E tem, mas tem o processo essa coisa da popularidade. Primeiro aquela coisa, eu te conheço não sei de onde, você não é mulher da televisão, você não é mulher da novela, ou chega até o ponto de ser confundida com outra. Você já deu autógrafo em nome de outra pessoa? Como é que foi isso? Não, não. Isso é assim, quando você, aí você bomba, faz aquela novela, todo mundo corre atrás de você, era autógrafo, né? Aí você para um pouco, fica assim, um ano, tem que fazer uma novela. Aí tem um pouco isso, você muda o cabelo, tanto que as pessoas me conhecem, às vezes, agora eu cortei o cabelo, estava loura, de cabelo grandão, cortei o cabelo, sua voz, as pessoas às vezes reconhecem a voz, a sua voz, onde que eu conheço você? Eu conheço a voz. Aí, aí eu olho, olhando bem assim, vendo o olho da pessoa, aí, aí vem. Isso é muito assim, quando você tem um hiato, né? Entre o trabalho e o outro. Muda o visual, a gente muda muito, né? Deixa o cabelo crescer, ou corta o cabelo. Zezé, o prêmio ou o aplauso? O aplauso. O aplauso em cena aberta, motiva ou desconcentra? Ah, motiva. Zezé Paulessa gosta de se ver no audiovisual? Gosto de ver, mas como trabalho. Mas você... Não, não quero inspirar. Sim, mas eu... Não ficou bom, não tá bom. Esse figurino não tá bom. Isso aí não era assim o tom. Por que que eu falei assim? Por que que eu dividi essa palavra da outra? Aí não tá fazendo sentido. O tempo inteiro eu vejo assim. Então, você achevera com você. Sou. Nossa Senhora. Você decora com facilidade? Sim. Tem alguma técnica? Tenho. Vou fazendo umas associações, vou fazendo também muito assim, como se eu aqui na minha casa estivesse falando, sabe, com alguém da casa, se é um texto maior assim, que vai juntando. Eu imagino a pessoa ali e as associações vão vindo mais fácil. Tudia eu tinha que decorar um negócio que eu tinha que falar de uma pessoa, até um poema do Baudelaire, um homem plantado na calçada, um homem dos seus 40 anos. Aí eu não sabia como dividir. Um homem dos seus 40 anos, rosto cansado, barba grisalha. Eu achei que tava tudo um pouco assim. Aí eu olhei aqui na minha rua, tinha uma mulher varrendo do outro lado, na calçada dela. Aí eu falei, varrendo ali do outro lado da rua, uma mulher, uns seus 50 anos, loura. Aí eu fui falando o texto, fui adaptando o texto, falei, eu tô vendo uma pessoa ali. Então, isso é um recurso que eu tenho, assim, que é trazer pra minha vida, sabe? Por exemplo, o nome do Anselmo, Anselmo, me compresse, Anselmo, Maninha. A minha secretária chama Manachica, eu chamo ela de Maninha. Maninha. Então, eu trago, assim, umas coisas pra minha, pro meu tom, também, às vezes. Aí, engraçado, aí as coisas, o resto do texto vem. O drama ou a comédia? Você é muito, você é muito lembrada por fazer personagens cômicos, né? Eu gosto de... Você tem ritmo de comédia, né? Mas o drama ou a comédia? Ah, eu acho que a comédia, mas não a comédia sem drama. Comédia com drama. Na verdade, isso se chama patético, não é? É uma coisa patética, você ri, mas é dramático. Você ri, mas é sério, né? Sim, sim. Não é uma comédia, assim, muito boba. Comédia rasa, comédia rasa não, né? É, isso é comédia, ela tem um valor, ela tem um lugar, né? Pra rir, ela riu um pouco, tal, 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 eu gosto, mas eu não, assim, eu gosto até de ver, mas eu não gosto de fazer. Então, me motiva. a comédia ainda hoje é vista como gênero menor. Por quê? Eu acho que é essa comédia que não, que não retrata nada, sabe? que não fala de uma coisa ou da alma humana ou de uma situação vivida, né? Eu acho que é essa que é desvalorizada, assim. Não sei, porque eu acho que também não deveria ser. Eu também acho. Você fez algumas vilãs no audiovisual. afirma, afirma, né? A Esther e eu, pelo menos, mas que entrei daqui. Afirma, Esther e Sofia, que era uma uma vilã com humor. Primeiro, qual que é a vilã que você aponta como a tua grande vilã? Eu acho que afirma. Mais do que a Esther? Difícil. Você vai entender. Difícil. A Esther era uma superprotagonista, assim, numa posição de vilã. Ela era também perseguidora da mocinha, que era a Adriana Esteves, mas eu via ela, assim, muito num lugar, né? A novela coloca o vilão, né? O vilão, geralmente, é a estrela da novela, né? Por que que o vilão é tão sedutor? Eu acho que é porque ele se permite, o autor dá a ele, assim, atos que não são fáceis, né? Não são fáceis de um personagem viver na vida real fazendo aquilo tudo que um vilão faz, né? Então, ele é o personagem, assim, mais profundamente pictício. Eu acho que é onde o autor dá mesmo asas à imaginação, né? Que tudo vem do terror, do conto do terror, do conto policial, né? Você vê o próprio Dostoiévski, que era onde Nelson Rodrigues partia muito dali, né? Dias Gomes, é uma coisa de criminosos, ladrões, né? Tem sempre essa coisa que é o máximo da ficção. e eu acho que as pessoas gostam de ver isso, essa liberdade que o vilão tem. Mas ele ainda estaria preso, né? Mas não pode ser preso, vai ficar nove meses na cadeia. Acabou o vilão, né? Tem que ficar fazendo maldade. E na verdade é ele que dá... Pode mentir que está preso, mas ao mesmo tempo não querendo que ele vá preso, porque continuar fazendo maldade. E é ele que dá essa história, né? É. Você se apropria do personagem a ponto de ter ciúmes dele? Por exemplo, se alguém fizer top model, alguém vai fazer o remake top model, alguém vai fazer a Naná. Alguém pode fazer a Amapola, alguém pode fazer a Magnolia. você teria ciúmes? Nenhum, nenhum. Já foi. O personagem já passou por mim e já foi. Tá. Eu tive uma situação assim, eu fiz monólogos da vagina, éramos três atrizes e era um sucesso, um sucesso, um sucesso. Incrível. Uma entrevista, uma jornalista que entrevistou mulheres de vários lugares do mundo e tal, para falarem da sua vagina. do seu corpo sexual. Eu vi aqui São Paulo com a Tânia Alves, a Vera Seta e não lembro a terceira atriz. Bia Nunes fez, Cissa Guimarães fez. Aqui em São Paulo? 40 anos. Eu criei, junto com o Miguel, com a Vera e com a Márcia Cabrita primeiro e depois Claudinha Rodrigues e fiz dois anos. e eu fui ver quem me substituiu foi Totia Meirelles. Fui, fui na estreia delas. Não tem, não... Se você tem problema com a produção, você saiu, você foi, brigou, você foi tirada, você não sei o quê, eu acho que é complicado, mas não sendo assim, você não... Chegou uma hora que você falou, eu falei, não quero mais fazer isso aqui, tá bom, foi ótimo. Então, não tenho nenhum problema. A última do bate-bola. Para você, qual que é a emoção mais genuína, Zezé? Ler, fazer, ouvir uma cena? Fazer. É, a mais genuína a emoção. Tá. Vamos lá, Zezé, já te agradecendo a disponibilidade, já te agradecendo a simpatia, as duas e mais perguntas que eu sempre faço. A gente chegou aqui à conclusão que são 50, anos de carreira, tenho aqui talvez uma centena ou mais personagens, provavelmente mais personagens, vidas vividas. Pergunta que eu te faço é, tivesse você ficado como médica, tivesse você pensado naquele concurso entrado e não seguido carreira de atriz, você teria, hoje, tivesse tido um monte de trajetória, você seria uma pessoa diferente? Quero saber o que é 100 vidas vividas. ou mais, acrescentaram a sua vida pessoal. Terceira é diferente? Muito. Acho que sim. E com essa qualidade minha, de não me sentir estimulada a resolver os pepinos, os problemas em outro lugar que não fosse na arte, que não fosse na representação, que não fosse no viver sob a a égide da imaginação, da criação, do sonho, eu acho que seria muito diferente, eu acho que seria pior. A atriz fez a mulher... Ah, consigo imaginar, mas me imagino uma pessoa, aí eu acho que eu estaria cheio de problemas. Ah, então você pode afirmar para mim que a atriz fez a mulher mais feliz. Sim. Bom, e a última, eu faço uma entrevista padrão, né, troco algumas coisas, mas cada uma é única, cada uma ensina muito, porque cada pessoa é única, né? E, para encerrar, eu queria que você me falasse, mas olhando com generosidade para você, tá? Não com a crítica que você disse que se ia ver no audiovisual. Quem que é Zezé Paulessa? Quem? Quem é Zezé Paulessa? Ah, eu acho que eu sou uma mulher do meu tempo, assim, não me furto a viver as coisas do meu tempo, na minha cidade, no meu país, no meu lugar. Eu tenho uma família, eu tenho mãe, eu tenho irmãs, eu tenho filho, eu tenho ex-marido, eu tenho ex-namorados, eu tenho... Eu não me... Eu não... Eu não fujo disso. Às vezes, eu fico querendo fazer só uma opção pelo trabalho, principalmente na hora de fazer uma peça, de construir uma coisa, mas eu sou muito envolvida com as coisas que eu amo, com a minha vida pessoal, com outras artes também, com a música, com as artes plásticas. Eu sou uma pessoa ligadíssima à natureza, eu moro numa casa próxima ao Jardim Botânico, que eu digo que é o meu quintal, que é um lugar que eu já me... Me curei de muita coisa lá, independente da psicanálise, que eu também faço desde que eu comecei a me entender por gente e a ter problemas com isso. E... Eu acho que eu sou, assim, uma mulher... Quando eu falo do meu tempo, é que eu sou uma mulher aberta, procuro... procuro abertura, eu acho que a gente tende a... Não é uma coisa... Eu nasci assim, eu nasci aberta. Não, é uma coisa que você constrói, né? Aberta, receptiva, acolhedora no que eu tenho também de possibilidade, de espaço para isso. E eu me sinto muito bem nesse momento, assim, da minha vida. Muito... Esse projeto da Nara foi um projeto que eu inventei da minha cabeça. Na pandemia, eu li a última biografia, bom, já não sei mais se é a última, se é a última, que tinha saído na época, em 2021, sobre ela, e eu conhecia ela, achava linda, as músicas cantavam, mas eu não sabia quem era ela. ela é... Não sei se pode chamar outra geração, mas a gente tem uma diferença de 11, 12 anos de idade, então, eu não sabia da vida dela, da posição dela. Então, tudo isso foi... Eu inventei, eu li esse livro, eu falei, a única coisa que eu queria fazer agora no teatro era trazer essa mulher de volta. e aí fui. E aí convidei, falei disso com o Miguel Falabella, que é um cara que faz musical americano, né? Agora, ele fez um musical lindo sobre a... Não é um americano, nada, ele fez Carmen Miranda, não é do que isso, mas ele faz esses músicos, ele encara esses grandes musicais americanos que chegam com uma fórmula, e aí ele consegue reverter aquilo tudo, fazer do jeito que ele... Criar um espetáculo brasileiro próprio, mas, enfim, ele ficou... Aí ele foi conhecê-la também e ele foi se envolvendo junto comigo e aí eu fui lendo outras coisas, e ele fazendo outras coisas, e eu fazendo novela. Então, foi uma coisa que a gente... Então, eu gosto da minha trajetória de onde eu estou agora, sem saber o que vai acontecer para frente, porque eu também tenho pessoas, sabe? Tenho amigos, colegas, parceiros que... que realizam, né? Os sonhos... Continuamos realizando os sonhos juntos. Então, eu estou... Assim, vivemos uma situação também nesse momento do nosso país melhor, né? uma situação de abertura, de atenção com a educação, de atenção com a diferença social, com a pobreza extrema. A gente está num momento também mais... né? Mais... A gente está relaxada, está mais relaxada. Eu acho que isso para o artista é muito importante, né? A gente passou... O governo passado muito... muito cerceado, muito... muito reprimido, muito... Nós viramos criminosos, né? Criminosos, pessoas que roubam. Então, foi um período muito difícil. Agora, a gente deu uma... uma relaxada, assim, no sentido de ampliar nossos horizontes, nossos espaços, nossos projetos. Então, estou vivendo um momento muito bom também por isso, né? Em relação a... Mas o mundo é um caos, né? Eu posso... Eu posso ter por mim. As coisas climáticas, as guerras, é um caos, mas a gente tem que encontrar uma coisa dentro da vida da gente, dentro do trabalho da gente, que permita que a gente siga, continue vivo, sensível, emocionado. E é o que eu falo, posso dizer por mim. A galera polesta comigo foi, sim, muito acolhedora, muito receptiva, e é muito bom quando a gente cruza com pessoas assim. espero que você tenha gostado, te agradeço muito, e muito obrigado de verdade. Muito obrigado por tudo, viu? Desculpa se te interrompi algumas vezes, desculpa a insistência para ter você aqui, muito obrigado. Ai, Américo, que bom, porque a gente às vezes fica meio dando conta de outras coisas, de muitas coisas, mas também adorei. Essas conversas, elas são... Ah, eu vou falar aquilo tudo de novo da minha vida, eu não sinto isso, porque tem a pergunta, porque tem o interesse da pessoa com quem... Eu estou conversando, você foi super receptivo, acolhedor. Agradeço o teu carinho, viu? Um beijão. Obrigada, querido, e agradecer a Júlia que botou a gente... Sim, um beijão para a Júlia. É. Tchau, Américo. Tchau. Obrigada, tá? Sempre que quiser um papo, estamos aí. Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão Debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro Em qualquer vutequim Eu entro Se houver motivo É mais um samba Que eu faço Se quiserem saber Se eu volto Diga que sim Mas só depois Que a saudade Se afastar de mim Mas só depois Que a saudade Se afastar de mim Tenho um violão Para me acompanhar Tenho muitos amigos Eu sou popular Tenho a madrugada Como companheira A saudade me dói Em meu peito me rói Eu estou na cidade Eu estou na favela Eu estou por aí Sempre pensando nela Se alguém Perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão Debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro Em qualquer vutequim Eu entro Se houver motivo É mais um samba Que eu faço Se quiserem saber Se eu volto Diga que sim Mas só depois Que a saudade Se afastar de mim Mas só depois Que a saudade Se afastar de mim E se afastar de mim Que eu faço Se afastar de mim Perguntar por mim Obrigado.